Adriano, o teclado, o Renatinho puxando o fole Essa gata dança, essa gata pira Essa gata dança, ela quica, quica, quica Essa gata dança, essa gata quica Essa gata dança, ela quica, quica, quica Essa gata é boa, essa gata é boa Essa gata é boa, é boa do cara Essa gata é boa, essa gata é boa Essa gata é boa, é boa do cara Essa gata dança, essa gata quica Essa gata dança, ela quica, quica, quica Essa gata dança, essa gata quica Essa gata dança, ela quica, quica, quica Essa gata é boa, essa gata é boa, essa gata é boa, boa do caralho, mas essa gata é boa, essa gata é boa, essa gata é boa, pode vir nos teclas da rocha, hein, menino? Vem aí! Céforo do Piseira ao vivo! Diretamente, coisa leve, clube mansão do forró! Bora, vem comigo, vem comigo! Essa gata dança, essa gata quica, essa gata dança, ela quica, 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 essa gata é boa, essa gata é boa, é boa do caralho, mas essa gata é boa, essa gata é boa, essa gata é boa, boa do caralho, mas essa gata é boa, essa gata é boa, boa do caralho, mas essa gata é boa, essa gata é boa, boa do caralho, mas essa gata é boa, essa gata é boa, boa do caralho, mas essa gata é boa, essa gata é boa, essa gata é boa, boa do caralho, mas essa gata é boa, essa gata é boa, essa gata é boa, boa do caralho, mas essa gata é boa, essa gata é boa, essa gata é boa, essa gata é boa, boa do caralho, mas essa gata é boa, essa gata é boa, Essa gata dança, Essa gata quica, Essa gata dança, Ela quica, quica, quica. Essa gata dança, essa gata quica, essa gata dança, é lá quica, quica, quica. Esse é o Pizzerô! Agora abraçamos de... E não de pau no Produções, é vendo Francisco Cáresteau Produções. Se é Pizzerô, se é Pizzerô! Bola balança, menino! Vai na bala, vai! Vem, vem! O que é o bicho tomado pra comer você do dia, primeiro não vim, como ele primeiro não vim O que é o bicho tomado pra comer você do dia, primeiro não vim, como ele primeiro não vim O que é o bicho tomado pra comer você do dia, primeiro não vim, como ele primeiro não vim O que é o bicho tomado pra comer você do dia, primeiro não vim, como ele primeiro não vim Uma cumbeira, uma cumbeira, uma cumbeira, uma cumbeira... Uma cumbeira, uma cumbeira, uma cumbeira, um gol do Piseiro Bora amigas de sonorização Vem, vai, vai, vai E porra esse que não para de tocar Borda o Piseiro quando toca e a galera não quer parar É um sucesso que chegou para você É o pera do momento e vai botando o braço Vem, vai, vai E porra esse que não para de tocar Bora o Piseiro quando toca e a galera não quer parar É um sucesso que chegou para você É o fera do momento, e vai voltando pra voer E vai vovendo, vai vovendo, vai vovendo, vai vovendo, vai vovendo Até o dia amanhecer, vai vovendo, vai vovendo, vai vovendo, vai vovendo E agora volta pra vovendo, bota pra vovendo, bota pra vovendo, bota pra vovendo Até o dia amanhecer, e vai vovendo, bota pra vovendo, bota pra vovendo Que porra é esse que não para de tocar Forra do piseiro, quando toca a galera não quer parar É o sucesso que chegou para você Bombado no teclado e vai botando pra voer Que porra é esse que não para de tocar Forra do piseiro, quando toca a galera não quer parar É o sucesso que chegou para você É o pera do momento e vai botando pra voer E vai voendo, vai voendo, vai voendo Vai voendo, vai voendo, até o dia amanhecer Bota pra voer, bota pra voer, bota pra voer, bota pra voer Até o dia amanhecer Porra do piseiro, porra do piseiro Onde malo produções, é verde, francisco, aí estão produções Forra do piseiro, porra do piseiro, porra do piseiro Eu vou descendo, vão correndo é pra comer Vou girando, vou girando Fantwortando é pra descer Vou comendo, vou comendo Fofando é pra descer Agora encaixa, é bola, desce Vem menina, eu quero ver Porrozinho, porrozinho Vem menina, vem pra mim Porrozinho, porrozinho Tô ligado até o fim Porrozinho, porrozinho Vem menina, vem pra mim Porrozinho, porrozinho Tô ligado até o fim Cê balaçam nós é porra lá do pis. E porrozinho, porrozinho, vem dançando, vem pra mim E porrozinho, porrozinho, tô ligado até o fim E porrozinho, porrozinho, vem menina, vem pra mim E porrozinho, porrozinho, tô ligado até o fim Eu vou dançar, eu vou botando, é pra moer Tô girando, vou girando, botando, é pra vencer Vou pomendo, vou pomendo, eu vou botando, é pra mover Bora, encaixa, bola até, vem, vem, vindo, eu quero ver E porrozinho, 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 vem menina, vem pra mim E porrozinho, porrozinho, vou puxando até o fim E porrozinho, porrozinho, vem menina, vem pra mim E porrozinho, porrozinho, tô ligado até o fim Querida, meu amor, minha querida, só você tudo que eu quero Só você me satisfaz, quando eu tô com você Parece que tô no céu, seu amor é tão gostoso E tem sabor de mel Nosso amor é tão bonito, jóia rara de se ver Nosso amor é tão gostoso e me mata de prazer E pra dizer a verdade, só penso em você Volta, vem me amar Volta, vem me amar Volta, vem me amar Eu preciso de você Volta, vem me amar Volta, vem me amar Volta, vem me amar Sem você não sei viver Volta, vem me amar Volta, vem me amar Volta, vem me amar Eu preciso de você Volta, vem me amar Volta, vem me amar Volta, vem me amar Sem você não sei viver Querida, meu amor, minha querida, só você me satisfaz Quando estou com você, parece que estou no céu Nosso amor é tão gostoso e tem sabor de mel Nosso amor é tão bonito, joia rara de se ver Nosso amor é tão gostoso, vem me matar de prazer E pra dizer a verdade, bala seu vizinho Volta, vem me amar, volta, vem me amar Volta, vem me amar, eu preciso de você Volta, vem me amar, volta, vem me amar Volta, vem me amar, sem você, você vem ver Volta, vem me amar, volta, vem me amar Volta, vem me amar, eu preciso de você Volta, vem me amar, volta, vem me amar Volta Sem você, não sei viver Grande, grande Isso é porra do Piseiro É o mesmo Oh Grande Grande Prazer, isso é porra do Piseiro Tá do Renatinho puxando o fone Toma Bora dançar, bora mexendo o fone Vem comigo Eu quero te dar o meu amor Dona dia, chega pra cá Eu preciso te dar o meu amor Todo dia na hora Se você quiser o meu amor Dona dia, chega pra cá Eu preciso te dar o meu amor Eu preciso te dar o meu amor Eu preciso te dar o meu amor Vamos namorar Vamos namorar Vem minha princesa Eu te dou um beijo Vamos namorar Você vai gostar Você vai gostar Não tem jeito não O meu coração vai se apaixonar Nanar Nan Dieu Nan dar Tan 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 Dan Danadinha, danadinha Eu quero te dar o meu amor, quando a dia chega a brega Eu quiser te dar o meu amor, todo dia na hora Se você quiser o meu amor, quando a dia chega a brega Eu quiser te dar o meu amor, quando a dia chega a brega Vamos namorar, vamos namorar Vem minha princesa, eu te dou um beijo, vamos namorar Você vai gostar, você vai gostar Não tem jeito não, meu coração vai se apaixonar Tala, 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 T Que nesse corrom até o dia clarear Mexendo desse jeito eu quero ver você dançar Gostosa Mexendo a caveira girando igual pião Mexendo no seu corpo me dá uma sensação Dançando desse jeito você é um desão Gostosa Eu quero ver você mexer Eu rebolando até no chão Eu solto o fogo pra valer gostosa Eu quero ver você mexer Eu rebolando até no chão Eu solto o fogo pra valer gostosa Já fizeram? B, B, B Bora Mauro Produções Você espera esse abraço, olha vendo Quero ver você dançar pra lá e pra cá E nesse corrom até o dia clarear Mexendo desse jeito eu quero ver você dançar Gostosa Com a cadeira girando igual pião Mexendo no seu corpo me dá uma sensação Mexendo desse jeito você é um desão Gostosa Gostosa Eu quero ver você mexer Eu rebolando até no chão Eu solto o fogo pra valer gostosa Eu quero ver você mexer Eu rebolando até no chão Eu solto o fogo pra valer gostosa 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 Bora botar pra valer gostosa Eu vou chamar as novinhas Pra entrar na pista Vou chamar as novinhas Pra entrar na pista Quero ver esses novinhas Na dancinha do IFI Quero ver esses novinhas Na dancinha do IFI Eu vou chamar as novinhas Pra entrar na pista Quero ver esses novinhas Na dancinha do IFI Quero ver esses novinhas Tá dancinha do IFI Quero ver esses novinhas Na dancinha do IFI Enfiga, 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 da dancinha do Enfiga! Eu vou chamar as novinhas pra entrar na pista, vou chamar as novinhas pra entrar na pista, quero ver essas novinhas, da dancinha do Enfiga. Eu quero ver essas novinhas, da dancinha do Enfiga, vou chamar as novinhas pra entrar na pista, vou chamar as novinhas pra entrar na pista, quero ver essas novinhas, da dancinha do Enfiga. Enfiga, 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 da dancinha do Enfiga. Não me fizeram Bora, fizeram Bora, vem comigo Isso é bom demais E balança demais Essa mina dança, o bicho balança Todo mundo dança, refeixa e balança Só se dançoeiro, vem cair no meio Todo mundo dança, refeixa e balança e vem É tão bom, é tão bom Todo mundo dança, refeixa e balança e vem Bolle, bole, bole nessa dança e vem Bolle, bole, bole nessa dança e vem Bolle, bole, 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 bole Isso é bom demais E balança demais As meninas dança, refeixa e balança e vem As meninas dançam, o bicho balança Todo mundo dança, refeixa e balança Só se dançoeiro, vem cair no meio Todo mundo dança, refeixa e balança e vem É tão bom, é tão bom Todo mundo dança, refeixa e balança e vem Todo mundo dança, refeixa e balança e vem Todo mundo dança, refeixa e balança e vem E tira, tira, tira a calcinha dela É branca, amarela, é preta, é roxa, estrada, é vermelha, é cor de rosa É cor vermelha, é vermelha, é cor de rosa, é vermelha Eu quero ver Tira a calcinha dela Eu quero ver que cor Tira, tira, tira a calcinha dela Eu quero ver que cor É branca, amarela, é preta, é roxa, estrada, é direto, é cor de rosa É cor vermelha, é cor de rosa, é cor vermelha Eu quero ver que cor Tira, tira, tira a calcinha dela Eu quero ver que cor Tira, tira, tira a calcinha dela Eu quero ver que cor É balança, bom Porra, não fizeram, vivo Bora, batalha pra mexer, menino Chega o fim de semana, gatinha, tá no clima, tá no clima Chega o fim de semana, gatinha, tá no clima, tá no clima Chega o fim de semana, gatinha, tá ganhando mais, ganhando mais Chega o fim de semana, gatinha, tá ganhando mais, ganhando mais Depois da meia-noite, vou tomar uma, vou tomar uma Depois da meia-noite, vou tomar duas, vou tomar duas Depois da meia-noite, a saideira, a saideira Depois da meia-noite, a saideira, a saideira Vem, 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 senta na magaxeira 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 Se forra do piseiro fazendo ouvir pra galera, sacode-me! Fazendo um ceglado, bora reinar-te, bora puxar o fórum, bini! Chego fim de semana, gatinha tá no clima, tá no clima Chego fim de semana, gatinha tá no clima, tá no clima Chego fim de semana, vou tomar uma, toma uma Chego fim de semana, vou tomar duas, vou tomar duas Depois da meia-noite, saideira, saideira Depois da meia-noite, saideira, saideira Vou tomar duas, vou tomar duas Depois da meia-noite, saideira Vem, 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 tô na magaxeira 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 E ela tá dançando só, dançando só E ninguém vai dançar com ela Ela tá dançando só, dançando só O nome dela é Gabriela Ela tá dançando só, dançando só E ninguém vai dançar com ela Ela tá dançando só, dançando só O nome dela é Gabriela E balanços campeões, faz um rebolado Faz um rebolado, faz um rebolado bem Balanços campeões, faz um rebolado Faz um rebolado, faz um rebolado bem Ela tá dançando só, dançando só E ninguém vai dançar com ela Ela tá dançando só, dançando só O nome dela é Gabriela Ela tá dançando só, dançando só E ninguém vai dançar com ela Ela tá dançando só, dançando só O nome dela é Gabriela E ela tá dançando só, dançando só E ninguém vai dançar com ela Ela tá dançando só, dançando só O nome dela é Gabriela E balanços campeões, faz um rebolado Faz um rebolado, faz um rebolado bem Balanços campeões, faz um rebolado Faz um rebolado, faz um rebolado bem Ela tá dançando só, dançando só E ninguém vai dançar com ela Ela tá dançando só, dançando só O nome dela é Gabriela O nome dela é Gabriela O meu ministro O meu ministro O meu ministro O negócio apertou Balançou, balançou A minə estavam vãzer Fazer você mexer Preparum pra não sair Que aるéia vai subir Te deu e eu vou fazer Fazer você mexer O meu ministro A fiaren em Mônica Bola balançar, menino, vem comigo 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 Bola balançar Bola balançar, menino, vem comigo 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 É piseiro, é piseiro, é piseiro Peça na roça, é bom demais Em todo lugar Peça na roça, é bom demais Pra gente dançar É piseiro, é piseiro, é piseiro É piseiro, é piseiro, é piseiro É piseiro, é piseiro, é piseiro É piseiro, é piseiro Toma e forra Bora balançar, isso é porra do piseiro ao vivo E comigo Vai pra perna do beco, bombista só pra vir Ela vai ser papapá, papapá na checa dela Vai, vai, pereneca vem, vem Pereneca vai, vai Pereneca vem, vem Pereneca vai, vai Porque pra toda favela, vou pra tanta ser cobrada Uma sinal de testa, uma sinal de bala Vai, vai, pereneca vem, vem Pereneca vai, vai Pereneca vem, vem, agora toma Toma, toma, toma Toma na rachada, eu disse Toma, toma Toma na rachada, eu disse Toma, toma Toma na rachada, eu disse Toma, toma Dá, piseiro Prazer filho Alô, Nascimento Vem do brazões Vem, vai, vai, vai Vai, 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 vai Vem com você só pra vir Ela vai ser papapá, papapá na checa dela Vai, vai, pereneca vem, vem Pereneca vai, vai Pereneca vem, vem Pereneca Então na favela, vou pra tanta ser cobrada Uma sinal de testa, uma sinal de bala Uma sinal de bala Vai, vai, pereneca vem, vem Pereneca vai, vai Pereneca vem, vem Agora toma Toma, toma Toma na rachada, eu disse 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 Toma, toma Onde ele tirando os teclados Renatinho puxando o fone Vamos embora, muito mais sucesso aí Mais sucesso, menino Vamos lá Bora no pinicado, velho, menino Eu disse, olha o pinicado do rei Olha o pinicado do rei Olha o pinicado do rei Da todo mundo balançando o pinicado do rei Olha o pinicado do rei Olha o pinicado do rei Olha o pinicado do rei Da todo mundo balançando o pinicado do rei O rei voltou, o rei voltou O rei voltou, ainda no meio do salão O bem voltou, o bem voltou, o bem voltou e ninguém segura o barão O bem voltou, o bem voltou e dá no meio e no chalão O bem voltou, o bem voltou, o bem voltou e ninguém segura o barão Olha o piricato do rei, olha o piricato do rei, olha o piricato do rei Tá todo mundo varançando o piricato do rei, olha o piricato do rei Agora o seu regu, eu tô no mundo balançando o pinicado do véi Olha o pinicado do véi, olha o pinicado do véi Olha o pinicado do véi, olha o pinicado do véi Tá todo mundo balançando o pinicado do véi Olha o pinicado do véi, olha o pinicado do véi Olha o pinicado do véi, tá todo mundo balançando o pinicado Olha que o véi voltou, o véi voltou, o véi voltou e tá no meio do salão O véi voltou, o véi voltou, o véi voltou e ninguém segura barão O véi voltou, o véi voltou, o véi voltou e tá no meio do salão O véi voltou, o véi voltou, o véi voltou e ninguém segura barão Olha o pinicato do rei, olha o pinicato do rei, olha o pinicato do rei, Os piaços do véi Quebrou os piaços do véi Quebrou os piaços do véi Quebrou Olha o velhinho no meio do salão Com as novinhas descendo até o chão Uma tragédia foi acontecer Os piaços do véi começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Com as novinhas descendo até o chão Uma tragédia foi acontecer Os piaços do véi começou Os piaços do véi Quebrou os piaços do véi Quebrou os piaços do véi Quebrou os piaços do véi Olha o velinho no meio do salão Com as novinhas descendo até o chão Com a tragédia foi acontecer Os piaços do véi começou Olha o velinho no meio do salão Com as novinhas descendo até o chão Com a tragédia foi acontecer Os piaços do véi começou Os piaços do véi Quebrou 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 os piaços do véi O véi tá bom O véi tá bom O véi tá bom O véi tá bom O ventavo, olha aqui o ventavo O ventavo, o ventavo O ventavo, o ventavo O ventavo Poxa, o velhote, Napoleão Deu nos teclados Bora mexer, bora sacudir Isso é forrado, piseiro ao vivo Dondimauro Produções Francisco Preston Produções Chama que é piseiro Ela não larga, eu E eu não largo ela Ela não larga, eu E eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não valo nada E hoje vai rolar a briga Quando eu chegar em casa Depois da briga a gente pega com carinho Ela vem com jeitinho Quando eu me abraça Ela não larga, eu E eu não largo ela Ela não larga, eu E eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga, eu E eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Ela não larga, eu E eu não largo ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer a mão com ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer a mão com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não vou nada E hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa Depois da briga a gente pega o conjetinho Ela vem com carinho Depois me abraça Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer a mão com ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer a mão com ela Bora mexer, bora sacuri Bora meu povo Vem, vem, vem Olha o balanço Bora vem comigo, vem comigo E dança a gatinha O som da guitarra Dança a gatinha O som da guitarra Dança a gatinha Você vai aprender Eu tomo o som da guitarra Eu vou mandar pra você Toca a pisadinha 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 Tome a pisadinha Tom e briseira Tom e briseira Tome de briseira Tome de briseira Tome de briseira Ei, eu tenho uma proposta, escuta agora vou te dizer Então eu e você moramos juntos, eu sei o dinheiro é pouco Mas o amor é muito A nossa casinha já está pronta, só falta mobiliar Mas um dia a gente chega lá, papai do céu vai abençoar O nosso amor, que tal a gente juntar Nossas camas de solteiro e fazer uma cama de casal Dormir de coxinha só nós dois, luxo a gente deixa pra depois Que tal a gente juntar nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casal Dormir de coxinha só nós dois, luxo a gente deixa pra depois Eu tenho uma proposta, escuta agora vou te dizer Então eu e você moramos juntos, eu sei o dinheiro é pouco Mas o amor é muito A nossa casinha está pronta, só falta mobiliar Mas um dia a gente chega lá, papai do céu vai abençoar O nosso amor Que tal a gente juntar nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casal Dormir de coxinha só nós dois, luxo a gente deixa pra depois Que tal a gente juntar nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casal Dormir de coxinha só nós dois, luxo a gente deixa pra depois Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Quando toca eu giro, viro o mundo Mas parece sobrenatural Você não existe, eu vou me entregar Um amor que jamais vai esquecer Você resiste, eu vou me entregar Meu coração vai ser só teu Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Minha linda bela, já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Minha linda Cinderela Tudo parecia, mas não é um sonho, tudo era real Quando toca um tiro, faz um tiro no mundo, mas parece sobrenatural Você resiste, eu vou me entregar, um amor que jamais vai esquecer Você resiste, eu vou me entregar, e meu coração vai ser só deu Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, minha linda Cinderela Forró do Piseiro O clima na sequência Nome de ótica São Francisco Um abração especial, meu amigo Pedro Provoado Cruz Se forró do Piseiro Segura as pedras, se forró do Piseiro O clima na sequência Vem, vem Vem, vem Eu pou se ver no meu pai Vem, vem Se forró do Piseiro Não sei Até minha linda bela Tudo muito tempo que eu não sei Na minha linda bela Should I be amazed? Is it too soon to me? All in my shadow, no I've been on the sheet of the road So busy to study me How will this peace begin? And the world Do I part with the game? Every distance you see Show you through me, oh I'll take you anyway I'll push you on the job Lay down my heart as pain Do a beat and feste os pés com violon Oh, no Only my shadow, no Do I treat anybody Only my shadow, no Do I beat anybody Should I be amazed? Is it too soon to me? Only my shadow, no Only my shadow, no Do I beat anybody 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 Vem, vim, vim, vim. Quero ver quem chegou, quero ver quem vem dançar, com forró do viseiro pra você se amarrar. Quero ver quem chegou, quero ver quem vem dançar, com forró do viseiro que é pra você. Somega, somanga Somega, somiga Sombre lacuna Xamenga, 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 Xamenga Eu quero ver quem chegou, quero ver quem me dança Com forrão do piseleira pra você Eu quero ver quem chegou, quero ver quem me dança Com forrão do piseleira pra você Xamenga, 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 Xamenga Xamenga, Xamenga Dário e Fizeiro Vamos ter na teia nos teclados Renatinho puxando o pole Não vou Certa no tsunami Se o seu anão chegou Quero é dançar A minha banda do show Vou comemorar E de semana chegou Festão vai começar A minha banda do show Vou comemorar Festão, 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 Festão O rumo cai no borroso Festão, 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 Festão Vem se no Piseiro Festão, 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 Festão O rumo cai no borroso Festão, Festão, Festão Pensa no Piseiro Chame que é Piseiro, hein? Bora para o produção e bora parceiro Eu quero é dançar A minha banda do show Vou comemorar E de semana chegou Festão vai começar A minha banda do show Vou comemorar Pressão, 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 Pressão O rumo cai no borroso Pressão, Pressão Pensa no Piseiro Pressão, 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 Pressão O rumo cai no borroso Pressão, 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 Pressão Pense no piseiro, pressão, pressão, pressão Forro cai no porro, pressão, 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 pressão Pense no piseiro o go! Dá-lhe, forrozião! sume, piseiro! E essa é a boa dança, que a galera vai gostar Se você não aprender, vem que eu vou te ensinar Chega, vem novinha, chega, vem pra cá Puxa o fôlei aliado, que a galera vai dançar Se você está correndo, dá uma encaixadinha É forró do piseiro, balança e vai Vai, 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 vai Dá uma encaixadinha, vai, 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 vai E balançando a bundinha, vai, 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 vai Dá uma encaixadinha, vai, vai E balançando a bundinha E essa é a nova dança, que a galera vai gostar Se você não aprender, vem que eu vou te ensinar Chega, vem novinha, chega, vem pra cá Puxa o fôlei aliado, que a galera vai dançar Se você está correndo, dá uma encaixadinha É forró do piseiro, vai balançar meu povo Vai, 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 vai Uma encaixadinha, vai, 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 vai Lançando a bundinha, vai, 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 vai Uma encaixadinha, vai, vai E balançando a bundinha Agora sucesso, bora, bora, família E aí, ei, ei, ô Chama, chama, amor É bom, é só pressão E aí, galera, vai me assente No meio do salão Desce até no chão Tomando cerveja Alô, garçom Traz mais uma cerveja Que hoje eu vou beber Jogar o copo no alto Vamos beber Eu tô cheio de dinheiro Vamos beber Jogar o copo no alto Vamos beber Jogar o copo no alto Vamos beber Eu tô cheio de dinheiro Vamos beber Jogar o copo no alto Vamos beber E aí, e aí, e aí, vamos Alô, Giovana, chega no palco, Giovana Ó, vem comigo Som, som, meu amor, com essa opressão E a galera vai descer no meio do salão Desce até no chão, tomando cerveja Alô, ganha som, faz voz da cerveja Que hoje eu vou beber, jogar o copo no alto Vamos beber, eu tô cheio de dinheiro Vamos beber, jogar o copo no alto Vamos beber E aí, e aí, e aí, e aí, e aí Jogar o copo no alto, vamos beber Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber Jogar o copo no alto, vamos beber Meu forró tá tocando e a bagaceira tá rolando Os mando tomando, as novinha rebolando O forró tá tocando e a bagaceira tá rolando Os mando tomando, as novinha rebolando Rebolando, rebolando, o forrózão tá esquentando O forrózão tá esquentando Agora desce e vai quinhando Agora desce, vem gostoso, vai quicando Agora desce e vai quicando Agora desce, vem gostoso, vai Kika, kika, vai quicando Kika, kika, vai quicando As golfinhas vão descendo, a machana da Sônia Kika, kika, vai quicando Kika, kika, vai quicando As golfinhas vão descendo Tradição é tradição, menino Em nome de Molo Produções Nesse texto, Produções, evento Mais uma grande festa, vou voando capoeira E meu forró, tá tocando E a bagaceira tá rolando Os bando tomando uma Novinha rebolando E o forró, tá tocando E a bagaceira tá rolando Os bando tomando uma Novinha rebolando Rebolando, rebolando Forrózão vai esquentando Rebolando, rebolando E o forró tá esquentando E rebolando, rebolando Forrózão tá esquentando E rebolando, rebolando O rosa tá esquentando Agora desce E vai quicando Agora desce, vem gostoso Bora da Bahia, bora da Bahia, o rosa Kika, Kika, vai quicando Kika, Kika, vai quicando Colvinha, mão descendo e a macharada Solhando Kika, Kika, vai quicando Kika, Kika Colvinha, mão descendo e a macharada Solhando Ei, Tome Viseiro, Tome Viseiro Tome Viseiro E seguindo a sua mesa Novinha que eu fiz pra tu Pra você sem acabar De mexer o bumbum Tome Viseiro Novinha que eu fiz pra tu Pra você sem acabar De mexer o bumbum Tchururu tchuchu e vai mexendo 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 o bumbum Isso aqui é lançamento não vinha que eu me trajo Você sem acabar de mexer o bumbum Isso aqui é lançamento não vinha Pra você sem acabar de mexer o bumbum Tchururu tchuchu e vai mexendo 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 o bumbum Abraçando nosso amigo Vieira Alô Vieira Quadrinho E balançando Cara da Bahia Censar, agitar e namorar Só se for com você Com vento de prazer Beijar você Censar, agitar e namorar Só se for com você Beijar você Você é minha gatinha Você é minha gatinha Malandrinha Você é minha gatinha Gostosinha Você é minha gatinha Alô Mauricélia Dançar, agitar e namorar Se for com você Namar, namorar Com vento de prazer Beijar você Você é minha gatinha Você é minha gatinha Malandrinha Alô Mauricélia Alô Mauricélia Bota pra mulher É pra morrer Esse borró Tá gostoso E a mulheral Já começou a malhar E mexe Pra todo mundo Do porrosão Ela bota Vai , vai Vai , vai Vai , vai Bota um e Bota um e Bota um e Até onde háiam Vai , vai Vai , vai E bota um e Bota um e Bota um e Bota um e Vida é só que eu tenho pra valer Esse borrota tá nos todos pra danar E a mulherada já começou a chegar Ela remete que é pra todo mundo ver Quando o borrota vem escrito Ela pode é pra morrer Esse borrota tá nos todos pra danar E a mulherada já começou a olhar Remete que é pra todo mundo ver Quando o borrota vem escrito Ela bota e vai mumendo Vai mumendo, vai mumendo, vai mumendo E bota pra mumendo Bota pra mumendo, bota pra mumendo Bota pra mumendo, bota pra mumendo Bota pra mumendo, bota pra mumendo E vai mumendo, vai, vai Vai mumendo, vai mumendo E bota pra mumendo, bota pra mumendo Bota pra mumendo, bota pra mumendo Bota pra mumendo, bota pra mumendo E dá só que eu tenho pra valer Bora mexer, bora sacudir meu povo Bota pra mumendo, bota pra mumendo Até o dia amanhecer que vai moer Vai, vai, vai moer, vai moer Vai moer, vai moer Vem bota pra moer Bota pra moer, bota pra moer Bota pra moer, bota pra moer E dessa vez é pra valer Bora mais uma Vem dançar porra O povo quer Dançar porra Bota pra moer Machendo o corpo, machendo Até o som balançando Vamos porra, tá? Começa a dançar E vamos balançando Que o povo gosta Forró Topezê gostosa Gostosa ela é 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 gostosa Topezê Eu te convido pra dançar Tope, negue no velho Cheio de gente Velocinho Volta o piseiro Chegou É pra tocar forró Que o povo quer Dançar porró Pra um bom de mulher Machendo o corpo, machendo Até o som balançando Machendo o corpo, machendo Até o som balançando E vamos porra Do porro Começa a dançar Vamos porra Vamos porra Que o povo gosta Porrota Topezê Gostosa Gostosa ela é gostosa Topezô ela é gostosa Topezô ela é gostosa Eu te convido pra dançar Confinegue, por favor Alô, Alô, Cimenta, alô, Zé Filho Você não chegou É pra tocar forró E o povo quer dançar forró Ó, bom de mulher Tá cheio no corpo, tá cheio Até o som Sonorização, Miguelzinho Na forró E o povo quer dançar forró Ó, bom de mulher Deixando o corpo, mexendo Até o som balançando Deixando o corpo, mexendo Até o som balançando E vamos forrósar Com essa banda Vamos forrósar Confinegue, por favor Tビrôs e gostosa Gostosa, ela é gostosa Da lingu spotsuna Seja bem, eu já não vi Bora, menino Bora, Juninho Bora, Cleiton Baixada de Zeck Band Ouviu, vai, galera Alô, Paulo Produções Abraçou, Levera Vamos chegar Isso é perder ao vivo Vamos passar a ver Alô, Chaguinha Bala de Prato Abraçou aí, meu velho É da Bala de Prato Alô, Chaguinha Bala de Prato Abraçou, Levera Abraçou, meu amigo Alô, Zé Filho Alô, Nascimento Tome, Fizeira Bala de Prato Bala de Prato Bala de Prato Bala de Prato Eu sou Mauro Produções, Alô Boim, Silvão. Ah, Boim. Já já está aqui, manda para a galera curtir. Alô Mauro Produções. Alô Mauro Produções. Alô Mauro Produções.